Nea, olha o comandante dos batalhões de Salamena! Mas, afinal, que raio de férias nas ilhas gregas com as luzes? Se acabou! Se acabou, lá está a grieta! Olha-te para isto! Não aguento a vida! São umas fraquinhas! Oh, pai! Dá-te a acordar! Vamos lá! Dá-te a acordar! Não terão a nossa atenção nada de espadeirados! E a única coisa que elas nos permitem é... JUGAR! Ai, rapaz! Quem nos viu e quem nos vê? É duro! E de que maneira? Também não está a ser fácil de aguentar! Ai, nunca pensei para que a gente aguentasse tão pouco! Isto é a guerra de sexo! É duro! É duro! É duro!